Atenção Gustavo Chaves agora direto ao vivo, urgente ele, exclusivo, vai lá Gustavo, mais uma vez boa noite Na central de polícia com o Tenente Vanderson, Força Tática do 1º Batalhão Dois jovens aqui, um menor de idade, baixa mais um pouquinho a câmera que eu não estou podendo pagar processo ultimamente E aqui tem maconha e a cocaína aqui, o conhecido Bright ou a poeira colombiana né, para quem conhecer aí Foi lá no bairro de Cruz das armas Força Tática do 1º Batalhão, a viatura mais conhecida que São João 7239 É a guarnição aqui do Tenente Vanderson e as potências da Força Tática Tenente Vanderson, conta pra gente como é que foi essa situação Primeiramente, boa noite Gustavo, estávamos em Rondas, na rua do Rio, cumprindo a ordem da Operação Tato Segura Quando nos deparamos com esses dois jovens, andando em vinha pública, com a ponchete E o menor está representando um grande volume na cintura Quando fizemos a abordagem, foi localizado esse material aí, o torpecento foi apreendido Está aqui, como vocês podem ver, pode abrir? Vou abrir aqui pra vocês verem aqui, licença viu Já já está o povo da turma do mimimi Não, está abrindo e você é da perícia, senão eu sou bem metodologista Está aqui, ó, maconha prensada aqui, né, como vocês podem ver E aqui mais maconha Por volta aqui, deixa eu ver, eu não sou balança Por volta de 200 a 250 gramas de maconha E aqui um sacolé com a cocaína, a poeira colombiana Mas a Força Tática do 1º Batalhão, ela não para Junto com sua guarnição, nossa amiga Cássio, o pessoal aí da Força Tática E está aí Agora serão apresentados aqui a autoridade competente E ao delegado plantonista, doutor Tiago, uma potência Que vai lavrar o flagrante do maior e o menor Daqui a pouco vai ser liberado, como a gente sabe, todos os trâmites Quem sofre nessas horas é a mãe A mãe está aqui, conversei com ela, a gente não pode filmar o menor Mas quem sofre é pai, sofre mãe O conselho todo dia é dado, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra Ainda estou aqui para dar conselho, porque nem sou pastor, nem padre Nem conselheiro espiritual Mas todos os dias nós mostramos a realidade É um caminho sem volta Quando você quer sair dessa vida, você sai Quando não sai, só tem dois caminhos Cadeia ou cemitério Um abraço a todos, uma boa noite Hoje, terça-feira Um cheiro no ovo, professor Vinícius Que hoje, estou na correria Tchau, Linho, e um abraço para você Legal, grande Gustavo, tchau Ovo do surdo, né?